Música Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem pra Natal Na verdade não é pro Natal, é uma maquiagem pras festas de Ano Novo aí, de Natal Essas festas de fim de ano aí que tem em todo lugar, todo lugar do mundo tem esse negócio Menos na China, que na China o Ano Novo é diferente E eu sinto que toda maquiagem, todo fim de ano, ela é igual, né? Ela é dourado, com preto, com marrom e exatamente isso que eu fiz Por quê? Porque é o que as pessoas mais usam, é a parada que fica mais bonita É a parada que você pode usar com qualquer roupa e você vai ficar chique de qualquer jeito Então é isso que eu fiz Eu fiz com uma técnica um pouquinho diferente do cut crease, ó E se eu conseguir fazer, você também vai conseguir porque eu sou o que é um desastre Então, se você quiser aprender essa maquiagem, ficar linda, arrasar com o boy É só continuar assistindo Música Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai fazer a pele primeiro Por quê? Eu sempre cago aqui embaixo, sabe? E depois o corretivo fica todo cagado Manter a calma Porque quando a gente tem que se maquiar pra um lugar, uma coisa que é assim, mais chique Ou que você tá nervosa, que você vai conhecer a família do seu boy, sei lá Você fica nervosa e daí o que você faz? Você caga na sua maquiagem Você faz o delineador cagado, cai tudo aqui, dá tudo errado Então a primeira dica é, faça tudo com calma E se você cagar na sua maquiagem, não fica preocupado assim, achando que, meu Deus, a minha vida acabou Vou ter que ir no banheiro lavar a minha cara e vou me atrasar e todo mundo vai me odiar Não, calma Tudo tem conserto Então, a gente vai fazer o olho primeiro porque é a parte mais difícil e depois a pele é sussa Então vamos lá Eu vou fazer um olho meio diferente agora Tem uma tendência, cara, de gringar, tá? Tudo amando Fazendo horrores Que é fazer um cut crease no começo aqui com corretivo Caraca, não fez sentido nenhum o que eu falei Mas tudo bem, vai fazer quando a gente fizer E eu vou passar um corretivo só pra criar uma base pras sombras elas fixarem Então eu vou usar o da Naked Skin, que é um dos meus favoritos Esse aqui é o Peach, que ele é meio rosadinho E ele me ajuda muito com as minhas olheiras horrorosas, sabe? Porque é complicado Não sei se você tem olheirão, mas eu que tenho Nossa, é complicado Ascarada, sabe? O negócio já fica menos pior Dá uma rosadinha, neutraliza ali a cor e fica mara Vamos dar um zoom? Aí agora dá pra vocês me verem Então, cara, eu precisava de um espelho aqui na minha cara, sabe? Porque eu sou cega Mentira, nem tem problema na visão Mas eu precisava que o espelho ficasse aqui, sabe? Só que vocês podem segurar ele aqui pra mim Só isso que eu quero Tá, então vamos lá Sobra Não tenho sombra Ai, tadinha da bloqueira, não tem sombra A gente vai fazer um negócio neutro Porque se é pra usar qualquer hora do ano, qualquer momento Tem que ser neutro, né? Fala sério Quem me conhece sabe que eu tenho uma tara numa maquiagem neutra Eu vou usar as novas paletinhas da Huda Beauty Que são Smokey Obsessions Que elas são pequenininhas assim E são mais baratas, né? Que aquela grandona Mas eu fiquei bem apaixonada por essa daqui E a gente vai começar usando essa sombra aqui Enfia o dedão É claro que eu enfio o dedão lá Tudo cagado aí, Liri É assim que as minhas roupas vão ficando sujas Porque eu cago aqui Daí eu pego e limpo assim na calça Bem, bem higiênica, né? Tá, então a gente vai pegar isso aqui E vai colocar no côncavo, ó Vamos preparar Aqui um côncavo bonitão Bem, bem bonito Mais do que bonito Mais bonito do que bonito, entendeu? E aí você tem que chegar com essa cor Até aqui também no cantinho, ó Tá vendo? Que é onde o nosso cut crease Vai ficar Aqui no começo Daí quando você achar que seu côncavo já tá bonito A gente vai usar uma outra cor Que é um pouquinho mais escura Que é essa daqui Essa do meio, ó Essa aqui Eu vou usar bem pouquinho dela Porque essas paletas da Huda Elas são muito pigmentadas E a gente vai jogar ela aqui, ó Na base No lado externo Do olho E eu vou subir com ela No comecinho da côncavo também, ó Pra escurecer É muito louco se maquiar sem a pele Porque eu acho que fica horrível Sabe? Eu tô olhando aqui Meu olho tá horrível Parece a... Socorro Bloqueio Se eu fizer essa maquiagem inteira E nada cair Aqui eu vou pintar Que é só pra fazer valer Eu ter feito a pele por último, tá? Porque não tem nada caído Olha aqui Daí eu vou usar um pincel Que ele tem um pouquinho mais de precisão Tá vendo? Porque ele é assim, ó E eu vou usar a cor mais escura Que é essa daqui Daí eu vou colocar só na pontinha do pincel Assim, ó Pra entrar lá no côncavo E eu vou Uh Escurecer o meinho Ok, fiz um olho Pra ver se ia dar certo Deu, mais ou menos Né? Tá faltando os negócios aqui ainda Mas vamos lá Essa aqui é a base do nosso olho, ó Pra ele ficar assim A gente vai usar um corretivão Você vai precisar de um corretivo Que seja bem pigmentado Bem forte Sabe? O da Brutavar E serve muito bem Eu vou usar o Tarte O Shape Tape Que é um Corretivão super grosso Maravilhoso E eu vou pegar um pincel Bem fininho assim, ó De precisão E eu vou pegar um pouquinho Do corretivo Lembrando que menos é mais Melhor você ter que passar de novo Do que você cagar O bagulho todo Então vamos fazer assim, ó A gente vai começar A fazer um cut crease Aqui do início, ó E aí você vai cobrir aqui dentro E aí é bom Que você gaste o corretivo Que tá no pincel Pra você poder dar uma esfumada Nessa borretinha Pra ela ficar bem retinha E aí você pode vir vindo com ela Vim vindo Oi Jesus Até aqui assim, tá vendo? Pra ela intensificar ainda mais Aquele Aquele Aquilo que a gente fez aqui Esfumado E aí você vai fazendo Assim, ó Porque aqui é onde vai ficar A cor mais clara E aí aqui vai ficar A cor mais escura Entendeu, moleque? Eu vou cobrir um pouquinho Mais de corretivo aqui Onde não cobriu bem Tá belíssimo Daí a gente vai usar A paleta da Rihanna Aquela Essa O que é que eu Concluí sobre essa paleta Ela não é uma paleta de sombras É paleta de blush É paleta de esmalte Ela é uma paleta de cobertura As sombras que tem aqui Não é pra você usar como sombra É pra você usar como se fosse um glitter Entendeu? Por cima da outra sombra Eu achei isso uma bosta Porque se eu quisesse comprar Uma paleta de glitter Eu ia comprar uma paleta de glitter Mas tá escrito aqui É uma paleta de sombra Acho que tá escrito aqui Paleta de glitter A eyeshadow palette Ah não Não, 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 não Não é errado Enfim Aí o que você tem que fazer? Você tem que molhar o pincel Com o Fix Plus Ou no caso eu tô usando esse aqui Mistin Fix Com aquele negócio da Inglot Não funcionou de jeito nenhum E aí você vai vir com o pincel molhado Colocando a sombra Só que o que eu achei? Que as sombras são bonitas? São Mas pô Fala sério Tem muitas outras paletas Que tem sombras similares Que são muito melhores Eu ainda tô usando ela Porque eu estou viajando E também porque essa cor aqui É muito bonita Então eu preciso dela na minha vida E talvez eu quebro a paleta E fico só com essa sombra A louca, né? Mentira, não vou fazer isso Mas tem algumas cores que são bonitas E outras nem tanto assim Aqui eu usei taveno dourado E um branquinho aqui no cantinho E você não vê tanto glitter assim Ela não é uma paleta linda e maravilhosa Ela é tipo assim Sabe? Então em vez de você gastar o seu dinheirinho Comprando essas sombras da Rihanna Gasta comprando, sei lá As sombras da Brutavares E é muito melhor Saudades do pigmento da Brutavares Que eu tenho em minha casa Enfim Molhei o pincel E aí eu vou pegar esse douradão aqui E eu vou colocar, ó No shape tape ele acumula Se você não colocar alguma coisa em pó Aí ele acumula mesmo Tem que tomar cuidado Eu vou colocar ela aqui no meio, ó Ó, sombra bonita? É Mas, né? Temos outras bonitas Sombra 3D da Playboy é muito melhor Na moral Desculpa, Rihanna Mas é verdade E aí você vem aplicando ela aqui, ó Entendeu? Ai, que bonito que fica Não fica bonito, pessoal? Não fica fazendo a maquiagem do Helder Marussi? Da brilheça? Ai, fica E aí aqui você dá uma esfumada A gente vai pôr mais sombra escura aqui Pra esfumar E aí aqui também dá uma batidinha assim, ó Tá bom Tá bonito Coisa bonita Daí eu vou vir com o outro pincel menor Moiar E eu vou pegar esse douradinho aqui Douradinho não, né? É tipo um branquinho com um grite dourado E aí eu vou colocar ele aqui no cantinho, ó Misturando com o dourado Aqui eu queria dar uma subidinha Igual eu fiz do outro lado Pra abrir mais o olho Deixar ele maior Só aqui no cantinho, tá vendo? E só porque eu fiz a pele primeiro Olha ali Não caiu porcaria nenhuma Palhaçada Daí a gente vai voltar pra paletinha da Ruda E a gente vai pegar o marrom mais escuro E vamos esfumar esse cantinho aqui, ó Porque o cantinho tem que ficar assim, bonitão Entendeu? Então a gente vai começar a colocar mais sombra escura aqui Meio que dar uma esfumadinha, né? Nesse dourado E daí eu vou vir com um pincel assim, ó Que ele é bem de sobrancelha mesmo Tipo, bem achatadinho Vou vir com o marrom aqui da Ruda também, ó E aí, se você sentiu que faltou um pouquinho de definição Você vem aqui assim, ó Entendeu? Fazendo a definição ali, ó Só pra garantir que tá bem definido Entendeu? Daí eu vou pegar daquela minha paletinha da Inglot Que eu fiz, ó Essa cor aqui Que ela é tipo uma cor de pele E eu vou aplicar embaixo da sobrancelha Ela é mais um brilhinho, tá vendo? Um iluminador bonito E com esse pincel aqui E a sombra preta da paleta da Ruda A gente vai fazer esse delineado espumado aqui Que é pra dar um acabamento no olho Dá aquela arrematada com tudo Daí o olho está pronto Parte de cima, né? Eu vou usar o primer da Fenty Beauty Que eu tô realmente gostando muito Ele é bem hidratante, minha pele fica Sei lá, hidratada, leve Gosto assim. E eu vou usar uma base nova Que eu vou testar hoje, que é a All Hours Da Y-Hunt. Eu estava muito Muito, muito ansiosa pra testar esta base Primeiro esguicho A gente nunca esquece. E eu vou usar Com a Beauty Blender molhada, porque, né? Não sei se gosta. E ela é muito cobertura Olha, até que com a Beauty Blender ela não fica Tanto assim, mas se passar com o pincel é o nosso rebocão Bom, isso que eu vi na internet, né? Não sei ainda o que é essa primeira vez que eu estou usando Mas eu tô gostando. Tipo, até agora Nesses 5 segundos que eu passei a base Eu gostei dela. Mas eu achei que ela ia ser Até mais cobertura. Com a Beauty Blender Achei que ela cobriu do jeito que eu gosto Mas pra ter escrito altíssima cobertura Tinha que cobrir mais, não é? Mas ela é uma base Belíssima, ó. Hummm. Agora eu vou fazer o resto Da rosta. E eu vou usar o Shape Tate Da Tarte como corretivo, porque não é se eu uso Em cima? Vamos lá embaixo também. Ok. Daí esse corretivo você tem que assim, ó. Sai correndo Com o pincel de pó, porque senão Ele acumula inteiro. Então eu vou usar O pó da Laura Mercier. Eu tô usando esse aqui agora Que é a versão prensada Do pó que eu amo da vida Tô gostando dele. Achei que era bem a mesma coisa Hummm. E agora a gente vai fazer A parte de baixo dos olhos Que, né? Não fizemos ainda. Mas ficou bom agora Que passou o resto da maquiagem, né? Os olhos acentuaram E a sobrancelha também, né? Que tá uma beleza Eu vou vir com o pincel de esfumar E com a sombra, aquela mais clarinha Aqui, ó. Pra meio que contornar essa linha de baixo Daí agora eu vou pegar essa cor mais escura aqui Hummm. Vou jogar mais no cantinho aqui, ó E aí eu vou vir com aquele pincel pequenininho E o preto Caraca, cor certa não pegarei E aí eu vou vir aqui, ó E aí você pode juntar um delineador com o outro, né? Pra dar um acabamento disso aqui, ó E vou vir com aquela sombra mais clarinha da frente Aqui no cantinho interior, ó Interno, interior Decoração de interiores do seu olho Com Karen Bacchini Vou pegar aquela sombra que eu tava usando pra iluminar da Inglot Com o pincelzinho assim, ó E eu vou passar aqui dentro Sobrancelhas Eu comprei uma palmada da Anastácia Que é menos escura que aquela da... Que essa aqui que eu tava usando, né? Que essa aqui era um pouco escura pra minha pele, ó Daí eu comprei uma menos escura E aí eu tô gostando bem mais Tô cagando bem menos na sobrancelha Vocês vão ficar até orgulhosos Vocês vão ver Coloquei a máscara, eu estou maravilhosa Gente, olha essa messa do festa É pra usar em qualquer casal Ah, mas com essa cara bonita Vamos dar uma contornada, né? Eu vou usar a minha Naked Skin Palette Taran, taran Com as cores em... em... essa parte aqui, ó Que a cor é a pó Essa parte é importante Eu vou usar esse pincel da Too Faced Que eu gosto bastante Quando eu comprei, eu comprei só porque ele era bonito Mas aí quando eu fiquei usando Eu gostei muito dele Porque ele... Uhhh Aplico um pouco de mais de produto Cessus Como espumar a cagada Não falei que dava merda? E eu nem tô nervosa Porque eu não vou sair de casa Eu só vou ficar usando essa maquiagem aqui mesmo Aí ó, espuma bastante Aqui da poupa Pleníssima Apenas um pouco com o rosto magro agora, né? Um pouco magro, tipo... uma caveira Gente, esse é um tutorial de contorno marcado, tá? Quando isso acontece, você tem duas soluções Você pode passar um pouquinho mais de base por cima Ou você pode vir com um pincel de pó Se o seu pó tem cor E aí você vai com o pincel de pó, tá vendo? E passa um pouquinho Que ele já dá uma amenizada, ó Entendeu? Tem vários truques Se tem uma pessoa que entende de descagar a maquiagem Sou eu! Porque a minha maquiagem tá sempre cagada E aí eu sempre cago elas E aí eu tenho que... Agora eu aprendi, ó E aí eu tenho que descagá-las, né? Então... Vou aplicar aqui também, ó No narigones Gente, meu nariz ficou tão pequenininho Parece que eu fiz uma plástica E eu vou passar também Aqui, ó Porque eu nunca contorno aqui E vocês ficam falando Ai, caralho! Que parece um alho com essa testa desse tamanho É, então É porque eu não contornei, né? Agora... Agora eu não pareço mais um alho Fala sério E aí, isso tá direito esfumado? Acho que tem uma parte aqui Que não tá muito bem esfumada, não? Socorro! Dizem que agora tá esfumado Eu vou ajeitar esse cabelo pra ficar bonita Pera Aí eu vou passar um pouco de pó aqui Só pra garantir que tá esfumado mesmo Porque senão, né? Exavio Fica um alien ao contrário E aí eu vou passar iluminador Vou usar esse pincel lindo, maravilhoso Da Zoella Que eu comprei E aí eu vou usar esse iluminador aqui Da paleta Naked mesmo Hum, hum, hum Olha que lindo Eu amo esta paleta Eu amo Porque tem tudo que eu preciso Queria que todas as maquiagens tivessem tudo que eu preciso em uma paleta só Ia ser apenas perfeito Hum, hum, hum É tão bonito Vou passar um pouquinho mais Só pra ter certeza que tá passado, né? Ai que eu esqueci de passar no iluminador E aí eu vou passar aqui no nariz, ó Ai, meu nariz é tão bonitinho Gente, por que fazer plástico quando você pode destacar iluminador nesse nariz, hein, hein, hein? Um pouquinho aqui, né? Pra destacar a sobrancelha Aquela, né? Eu não consigo, gente Me dá um pincel de iluminador na mão Eu taco em mim inteira E daí eu passo um pouco mais Que é só pra ter certeza que eu passei O suficiente Hum, hum Chega Vamos passar brush Blushy, blushy Eu amo esse pincel da MAC Ele é o 137 É o meu pincel favorito da vida Se eu tivesse que me maquiar com um pincel Seria com esse E eu maquiai inteira Passar só um pouquinho aqui, ó Só pra ser rica Hum Eu ia passar só um pouquinho, né? Eu já tô, tipo assim, na décima na hora passada E o batum? Ah, pera Eu vou consertar meu cabelo primeiro Tá um pouco Tá, já tá menos pior? Se é pra festa, gente, tem que ser batom vermelho Se é vídeo de pra festa, né? Se é maquiagem mesmo Não importa qual cor de batom você tá usando Mas eu vou usar esse aqui da Yves Saint Laurent Que é o cor 9 Ele Eu tava muito em dúvida se eu usava esse ou o da Rihanna Mas eu já usei o da Rihanna em outro vídeo Então eu quero usar esse agora Porque eu posso Então vamos lá Aí é que é a hora que você reza pra papai do céu Eu falei Por favor não me deixe borrar esse batom Porque, né? A cara já tá toda feita Até o cabelo eu ajeitei, gente Ah, não Tá calma nessa hora, gente Batom pra mim é a parte mais difícil da maquiagem Vocês acreditam? Porque é a parada que quando caga Eu cago a maquiagem inteira Bom, pessoal, a make tá pronta Eu espero que vocês tenham gostado dessa make Com certeza dá pra usar em qualquer festa Se você acha que não dá pra usar em qualquer festa Na sua festa que você vai aí Não é uma festa de verdade Então, se não, não dá pra usar Minha maquiagem não é festa Como julgar todas as festas da vida das pessoas Se não dá pra usar esta maquiagem não é festa Então agora que já temos esse ponto escra... escrarecido A maquiagem tá aí É uma maquiagem muito legal Eu gostei muito de fazer É, eu nunca tinha tentado essa técnica aí Mas até que deu certo Eu achei que eu ia cagar tudo Que ia ficar uma bosta Mas até que deu certo Eu queria que tivesse mais grit aqui, sabe? Que mais brilho Não tá brilho o suficiente Mas tudo bem Passei um monte de iluminador Tô contentada com isso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E continuem assistindo o meu canal Não esqueça de compartilhar com aquela sua amiga Ou amigo que sempre vai mal maquiado pras festas E falar assim, olha só A Karen vai te ajudar nesse fim de ano Pra você ir linda nas festas Aí você manda esse vídeo E eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo! Tchau!